Em Bastos, um adolescente que mora em Iacri foi perseguido pela polícia porque estava barbarizando no trânsito com um veículo importado. E a polícia o pegou. Veja. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Bundy é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas, estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Bundy e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563 Oswaldo Cruz. Um menor de idade foi apreendido pela polícia militar de Bastos na noite deste domingo. Depois de barbarizar no trânsito. A polícia fazia um trabalho na Avenida Presidente Vargas e no cruzamento com a Avenida Gaspar Ricardo, viu um importado Land Rover Evoque. Ao tentar fazer a abordagem, começou a fazer barbaridades no trânsito e tentou fugir. A polícia foi atrás dele e houve a abordagem na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, a SP 457, sentido a Iacri. Quando a polícia o abordou, descobriu que era um menor de idade ao volante morador de Iacri. A polícia fez a apreensão do carro e do adolescente. A polícia fez a apreensão do carro e do adolescente. A polícia fez a apreensão do carro e do adolescente. A polícia fez a apreensão do carro e do adolescente. Obrigado.